E atenção, tem imagens de câmeras de segurança que flagraram o furto de baterias de um caminhão no Jardim Pinheiro, Zona Oeste de Londrina, tá? Só nessa história aí, o caminhoneiro teve um prejuízo de R$ 1.500. Pedro Marconi. O carro chega, para ao lado do caminhão, mas os ladrões veem que não tem o que levar e vão atrás de outro veículo. Poucos metros à frente, encontram outro caminhão estacionado. São dois criminosos que deixam o carro atrás do caminhão e aproveitam que está de madrugada para atacar. Quando o dia amanheceu, o susto para o dono. A caixa que protegia as duas baterias foi quebrada e os equipamentos levados. Nem os cadeados e a corrente foram capazes de evitar o furto. Em torno de quatro horas da manhã, os vizinhos ouviram o barulho, só que eu nem prestei atenção, né? Aí, eu voltei a dormir e não vi mais nada. Eu saí hoje de manhã para ir para a padaria comprar pão e vi que a bateria estava toda destruída. Aí eu vi que eles roubaram a bateria. Cada bateria custa R$ 700 e o gasto para arrumar será de mais de R$ 1.500. Maior que o prejuízo é o sentimento de tristeza de quem busca trabalhar honestamente. Agora eu tenho que ir atrás da bateria, né? Comprar as baterias novas, que não é barato, entendeu? Eu tinha que sair para viajar de madrugada, amanhã de madrugada, em torno das cinco horas da manhã, não vou poder mais. Vou ter que esperar, né? Abrir as lojas de bateria para comprar bateria nova. E também, né? A gente batalha, levanta cedo e todo dia para sair para trabalhar, você sai, vê a situação dessa, é muito triste. Os ladrões são caras de pau. A rua é monitorada do começo ao fim, inclusive está cheia de avisos sobre isso. Mesmo assim, os bandidos vêm, furtam veículos estacionados e também entram nas casas. Os moradores reclamam ainda da falta de segurança aqui na região. Com a divulgação das imagens do carro, um Santana, a expectativa é que os ladrões sejam encontrados. Eu consegui as filmagens, consegui tudo e já consegui todos os dados do veículo, do condutor, que praticou o furto. Com a divulgação da placa, dos detalhes do veículo, quem sabe o mais rápido possível seja localizado o autor do furto.